Basta jogando comigo aqui Fala aí galera, beleza? Aqui é o Kayser, hoje eu estou aqui pra vocês mais um vídeo que eu canega Mano, faz muito tempo que eu não gravo mais vídeo, cara, tá impossível de gravar vídeo Que eu não tenho mais nenhum controle pra jogar, todos os meus controles tá ruim de jogar Vou tentar jogar aqui ainda, mas só que, cara, pra correr é ruim demais Tá uma bosta, meus controles doidos, o outro nem tá mexendo, não tá funcionando mais nada agora Mas pelo menos eu não consegui jogar nele ainda, agora não dá pra conseguir jogar nada Cara, meu controle tá muito zoado, não sei como é que eu não travou aqui, fica parando, velho Oh, raiva que dá, mano Os cara parece que vai ser tudo camper Eu disse Eu sabia, cara, eu sabia Nossa, parabéns, parabéns, seus otários Cara, os caras são insano mesmo, hein, velho Cê é louco Pelo menos peguei aqui algumas kills aqui Boa time Tem dois inscritos meus aqui, eu acho, jogando comigo aqui Nossa, caralho, mano Que lindo, velho Que sequência perfeita, cara Que que foi isso, mano Cara, foi surreal esses tiros, mano Cara, foi surreal essas balas, mano Foi surreal, mano Foi surreal isso, velho Cê é louco, cara Mentira, cara Mentira, cara Deu hitmark Esse controle véio zoado, meu, mano Até que ele tá funcionando bem, cara Eu pensei que não ia funcionar nada, tá ligado Ah, o cara aqui, eu não vi Nossa, eu esperei ele de um lado Ele apareceu no outro Me deu chance de atirar Infelizmente, não deu pra me atirar Ah, eu queria fazer o manobra de ferrule rápido, mano Meu controle não vai, velho Esse controle não faz o manobra de ferrule rápido O manobra é pra atirar rápido, cara Eu estou estragado no meu controle Pra apertar o botão pra correr Ele funciona pra correr algumas vezes, só Nossa, tem um cara aqui atrás Os caras estão nos lugares mais aleatórios de todos, hein Nossa, cara Os caras estão ouvindo meus passos, mano O único que eu tô no silêncio mortal é o L-115 Vai L-115 mesmo Mas o L-115 é muito boa também Eu acho que eu vou pegar uma gameplay legal Vim pela bomba, cara Eu ia matar aquele cara lá de baixo, lá em cima Essa L-115 vara tudo Errei Errei Muito, muito cara aqui Sobe que parceiro louco Cara, que isso, velho Boa parceiro Vou usar o doguinho aqui Mentira, velho Que não acertou Ah, cara Não acertou um tiro no inimigo lá, velho Sacanagem isso aqui Ah, não saiu munição, velho Mascou o tiro, cara Ah, manobra de ferrulho Sacanagem Era final que o cama Foi mó linda essa gameplay É louco Mesmo ainda que meus controles zoaram Ainda deu bom Pensei que meu controle ia zoar mais Mas Cara, foi perfeito, mano Esse quad de feed que eu peguei ali Foi insano demais Então, galera Vamos deixar bastante like aí mesmo Se inscrever no canal aí Que é nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau